Ó, rotatória, rodovia dupla, vamos jogar esse nível Corte, obrigado Brama Latão, tamo junto Ó, A1 Isso mesmo, palhaçadinha em japonês Liminha, sabia que se você ler Andri Kenzo Shibu Enshimura Fica, arumizou bisos necadina, tiuplek, tiuplino, ratiofli Tá Cara, olha, olha essa arte da engenharia quântica, cara Olha essa arte da engenharia quântica Cara, cara Tá de palhaçadinha, cara Cara Ó, pingolou Primeiro você olha o tamanho, depois a grossura, em seguida põe a mão pra sentir Só aí você tem coragem de sentar em cima e ver o movimento de subir e descer gostoso Viu como é fácil escolher um colchão novo? Viu, é pra ir Ó, ó, ó Tem que comer, galera? Tá Tá, vou comer então Liminha, você viu o que aconteceu? Ficou sabendo Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade Vasco Liminha, você viu Liminha, você viu Pois é É Amém. 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 Cara, eu não tô com fome, né? Eu não tô com fome. Eu vou... Eu achei o... Vou esperar lá. A Letty tá dormindo. É. Agora me deu uma vontade de soltar. Né? O barro. De novo, cara. Mas aí eu vou ter que tomar banho de novo. Vamos fazer uma palhaçadinha. Cara, que palhaçadinha o quê, cara? Eu não tô com fome. Vou esperar um pouco pra comer. A Letty tá dormindo ainda. Cara, tá... Ó, pimba, 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 pimba. Não tá com fome. Tá esfomeado. Tá com vergonha. Não, não tô com fome. Cara, eu comi oito pão de queijo. Uma vitamina. Acabei de comer melão. Não tô com fome, não. Estou ficando louco. Bem-vindo ao Lima's Pontes, onde construímos pontes descartáveis. Cara, aqui, ó, vê da onde isso é descartável, cara, ó aí, ó, pega umas vigas de metal, ó, e mete assim, ó, ó lá, ó, fica até bonito, ó, ó lá, ó, segura aqui, pega uma viga, ó, pra segurar aqui, né, ó, sai uma viga daqui, só viga de metal precisa, ó. É, é, cara, já dei três vezes já, cara. É o melhor, é aqui atrás, ó, né? Ó, nossa senhora, é o Vasco. Pera aí, de novo, né, ó. É viga Joselito. Ó lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Liminha manda o salve do Vasco da Gama Basicamente você precisa cair propositalmente da cadeira e mandar a salve Olha, tá despencando tudo, cara. Essas vigas de madeira, essas vigas de ferro são caras e tão muito badadas, cara. Eu acho que não é assim que se faz, ó. Né? Aqui tem que fazer uns triângulosinho. Ó, pimbolou, 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 pingola daqui, mete assim, joga naquela pra cá. O Lindinho vai fazer live hoje, galera? Alguém sabe? Ele me convidou pra jogar Hello Neighborhood. Respeita o Vasco do Vasco da Funcom aqui, Vasco é o maior do Brasil. Cara, a live caiu por causa do hino do Vasco? A live caiu? Essa ponte aparece mais o cruzeiro porque ela cai e não volta, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk animinho. Nossa, calma. O que que caiu? Caiu tudo, meu. Caiu tudo. Calma. Nossa senhora. Imagina se o Vasco contratasse o Neymar. Cara. Pelo. Ó. Ó, é aqui. Aqui tá caindo, ó. Aqui tá tendo um alastro que tá caindo, tá? A gente faz uns triângulos aqui. Ó, vai. Aqui parou de cair. Resolvemos aqui. Aqui tá meio que balangando ainda, ó. Boa tarde, Lima. Boa tarde. Para te ajudar, usa aquelas cinco opções no canto superior esquerdo, do lado do dinheiro. Principalmente, o triângulo com as três bolinhas. Ela ajuda a fazer os triângulos perfeitos. Se ignorar de KF, tamo junto. Cara, qual que é? Esse, triangulação automática ligada. Tá? Ah, ó. Ó. Ah, tem o chitzinho, o jogo. Eu vou fazer com o namão que tem o tom do chá. O jogo tem o chitzinho. Ó o chitzinho aqui, ó. 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 Ah. Ó. 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 Ó, aqui o chitzinho. Ó o chitzinho. Ó. É muito chit, cara. Oi, Limas. Coloca a unha de Portugal para te dar a sorte. Confia. Aqui, ó. Ó. Passou, ó. Passa a sua festa, ó. Salve, Klox. Obrigado pelo seu saberscrave, Klox. Tamo junto. Liminha, falando em cagar, você depila o qual? Eu tenho tanto pelo namão, tá? Que quando vou cagar, o corpo desce de tirolês e com outro cabelo que parece um filhote de Golden Retriever? Um croquete de peruca. Um mini craque do Tony Ramos. Um creio com minoxidil. Se você colocasse meu coco na cabeça, passaria tranquilamente como o cover do Donald V. Liminha passando de paz na ponte é igual o Atlético de Minas ganhando o campeonato. Uma vez e nunca mais. KKK 6 a 1. Cara. Tá lindão. Bonitão, hein? Até parece que se arrumou no escuro. Palhaçadinha, hein, hein, hein. Faz estrutura por cima a TBM. Tá acumulando peso tudo na parte de baixo e não está sendo distribuído. Tá. Tá, ó. Chitzinho, chitzinho. Chitzinho, chitzinho. Ó, agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Calma. Nossa, aqui não tá ligado nada, ó. Pera. Salve, Li. Salve. Teremos Limas Turbo hoje. Abraço por trás. Limas Turbo, sim. Abraço por trás. Tamo junto. Nossa, olha o carro. Olha aqui, ó. O carro vai. Cara, esse carro vai meter do louco. Ó, aqui. Ah, e essa ruazinha aqui afundou, hein. Essa rua aqui a gente vai ter que reforçar. Essa aqui, ó. Salve, Liminha. Você sabia que na Grécia as pessoas não conseguem falar a palavra mãe? Sabia? Não. É porque mãe é em português, cara. Liminha fãs uma panhação de ar pra mim. Faz sentido. Cara, ele espencou e foi tudo. Cara, eu vou tirar uma minhaca aqui, ó. Nossa, caiu alguma... Calma, o que caiu agora? Nossa. Aí forçou ali. Pontes e passarelas de Mamei Corporatioon. A que sua ponte sai feita com muito alastro e panhançandinha. Não se responsabilizamos pelas mortes nas nossas pontes. Pois trabalhamos apenas com pontes, não com seguro de vida. Contrato já rouba limão dela e panhançandinha. Aqui, ó. Eu peguei no racho, ó. Essa aqui rachou primeiro. Quimba. Ó. God, God. Hum, eu peguei no racho. Aqui, ó. Aqui rachou. Peguei no racho. Aqui também rachou. E rachou dá pra tirar. E acho que rachou aqui, ó. Eu peguei no racho. Ó, essa aqui que rachou. Liminha construí a ponte direita. Fazer uma panhançandinha pra mim. Liminha um lar. Pararço. Carçar um lar. Pondinha. Mandar. Vemar. Carçar. Dinhar. Eu adorar. Parar. Carçar. Dinhar. Car. Essa aqui quebrou, cara. Quanta de ferro. Liminha God. Manda um abraço pro meu amigo Grover. O construtor do Tunes, BF. Broker. Esse aqui tem um rachão aqui, ó. Agora vai. Agora vai. Ó, esse aqui já tá meio tenso também. Mais tarde mostra a parede que o BT comeu. Cara, o BT comeu parede. Vai ver que por isso que a dona Val já tá me dando muita comida, né? Pra não fazer que nem o BT. Aqui, ó. Reforçou. O BT... Agora vai. Calma. Com cuidado. Caiu, caiu. Essa aqui deu uma rachadola, ó. Faz o seguinte. Vamos ajudar assim, ó. Ó. Agora vai. Ó. Vamos pular essa parte aqui. Agora, hein. Ó, aqui tá... Hum... Peguei no flagra. Aqui quebrou. E aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado. É assim que se faz, ó. Triangulação. Nossa, caiu. Cara, isso aqui, ó. Primeira quebra a gente pode tirar. Aqui também despencou um negócio que não tá ligado. Isso aqui tá meio tortão. Pimba. Pode. Passou. Nossa! Nossa! Despencou. Corta aqui. Calma. Faz assim. Ó, agora vai. Agora vai. Passou. God. God passou. Agora aqui vai passar também. Vai rolar. A live do... Ué. Onde é que rachou? Onde é que rachou? Eu não percebi onde é que rachou. Calma. Câmera lenta que vai rachar, ó. Calma. Aqui, ó. Ó a rachadura aqui. Foi essa aqui. Foi essa aqui que rachou, ó. Essa estradola aqui, ó. Vamos dar uma reforçada. Embola. Agora vai, hein. Agora vai. E a ponte direitão faz uma panha sadinha. Aprende minha lar panha, açúcar, sarular. Poderinha armandar um quadrar sardinha. De primeira. De primeira. Vamos? Vamos, BT. Sai da... Vamos, BT. Empurra, BT. Não é possível, cara. Vai, BT. Aí, beleza. Gode, né? Que gode, que gode, que gode. Empurra. Empurra, empurra. Beleza, né? O BT saiu do carro. A gente fala, né? Empurra, BT. Mas é só pra ele sair do carro. Já dá aquela ajuda, né? Não sei pular.